O mano fez o beat, certo? A segunda parte é assim, ó O mano aí, o mano aí é qualquer um O mano indião, entendeu? A segunda parte dela é assim, ó O tempo passou e eu pude perceber Quem me ajudou, quem fortaleceu o rolê Quem descolou os bicos pra eu pagar aquelas contas Quando envolve dinheiro eu sei que que desanda O rap é uma base, uma frase no momento Um sentimento, uma verdade Uma chuva nostálgica, domingo à tarde Saudade dos bailes, da inocência e da humildade No coração de um homem, algo se esconde A frustração de ver falsos nos frontes Um universo à parte dessa arte cujos monges Usam calças largas e gritam rimas no topo dos montes É cada vez mais escasso em cada quebrado um compasso Pra quem tá solto e pra quem tá largado O rap sim, vai fazer uma visita Aos irmãos que não são compreendidos nessa vida Meu abraço, meu apreço, meu apego e minha voz Do fundo do meu coração não quero que você esqueça Que Deus olha por ti Mais uma vez eu escutei um rap puro e chorei E sei que não existe rei nisso aqui Pra ser feliz eu vou procurar evoluir E a minha mente vai Porque os MC daqui não tão de brincadeira Andrômeda, oficina, crioulo e terra preta Rima que esmaga Verme não atrapalha o que o mercado rejeita A rua contrata Tchau 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 Tchau